Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos e esse é o canal Olha que Faço Tutoriais. Mais um vídeo para vocês, vou mostrar para vocês como ter o Microsoft Office grátis. Mas vamos adiantar um detalhe, pessoal. No vídeo anterior eu ensinei como ter o Office 365 grátis e funcionou por algum tempo, porém a instituição de ensino que a gente tinha divulgado acabou que de alguma forma ou de outra licença só está funcionando via online, beleza? E o vídeo de hoje é sobre isso que eu vou falar. Hoje o Microsoft Office, a gente vai mostrar para vocês, você pode usar gratuitamente também. A única coisa que você tem que fazer é ter uma conta Microsoft e você já pode utilizar os serviços Office online. Mas aqui eu vou deixar mais duas dicas de editores de Office que é compatível com o Microsoft Office que você pode utilizar tranquilamente também, sem dores de cabeça. A intenção aqui é fazer você trabalhar com a sua necessidade. Você precisa de um editor de texto, não existe somente Word. Você precisa de planilhas para cálculos. Não existe somente Excel, ok? Vamos então nessas três opções. Vamos ensinar vocês aí. Primeiro passo, pessoal. Vou pedir para vocês, se inscreva aqui no canal se a ideia, se a dica é boa, interessante para vocês. Ok? Então você vai entrar aí na Microsoft para poder fazer o seu cadastro se você ainda não tem, ok? Então você entra aqui, eu vou entrar aqui, eu já tenho logado aqui para ficar mais rápido para vocês, ok? Está vinculada no meu computador. A partir do momento que eu loguei, eu já tenho aqui acesso, eu já estaria aí com a Microsoft Office grátis. E como que eu vou acessar? Aqui até eles fazem aqui umas propagandas já, para a gente obter o Microsoft 365, mas esse aqui é pago. E aí você pode fazer o download no seu PC, certo? Mas vamos entrar aqui, agora que eu estou logado na conta, eu vou entrar no site office.com. Você entra nesse site office.com e pronto. Você está logado com a conta, você já pode utilizar os recursos do Office que está aqui no canto esquerdo. Você vai poder usar online. Vou abrir aqui o Word, por exemplo, que a gente está acostumado, colocar um novo documento em branco. Isso serve também para abrir documentos, caso você precise também, ok? Então olha só que bacana. A partir desse momento já tem o que a gente está acostumado, que é o Word. Com alguns recursos que não é 100% com o que a gente está acostumado, porque ele é online. Então tem alguns recursos que podem estar faltando e é grátis também, né pessoal? Eu vou tentar agilizar um pouco o vídeo. Aqui a gente já falou do Office. Vocês entenderam que é grátis, desde que você tenha a conta. A partir do momento que você tem a conta, você pode utilizar, certo? É esse aqui, LibreOffice. O LibreOffice também, esse sim, é totalmente gratuito. O site está aqui, LibreOffice. O download é automático, quando você clica aqui, ele já vai pedir para fazer o download. Clicando aqui, ele já vai iniciar o download. Ele é pequeno, 338 MB, vai baixar rapidinho. Eu vou cancelar aqui, que eu não preciso. Você vai baixar, clicar para executar, instalar. Ele vai abrir normalmente, pessoal. Não vai ter aquelas propagandas. Ele vai abrir. Por exemplo, a única coisa que vai ser diferente para a planilha é o calc. Para documentos, que é o Word que a gente está acostumado, vai ser o writer. Mas, se você tem um documento de Word que precisa abrir, o LibreOffice também você consegue abrir e editar documentos. E tem algumas ferramentas que talvez estão em um local diferente, mas você pode descobrir também com os passo a passo que eles mostram. E mais uma dica, pessoal. E além dessa, eu vou mostrar outra também. É o FreeOffice. Esse também é mais uma opção para você usar ferramentas como PowerPoint, planilhas, documentos de texto. A gente está acostumado, eu sou tão acostumado a falar em documentos de texto com o Word. Eu falo documentos de Word, mas é assim mesmo. A gente costuma, eu acho que o Office fez um marketing tão forte que todo mundo tem na cabeça o Microsoft Office para editar documentos. E tem os outros que estão aí também grátis, pelo menos tentando ganhar mercado. Então a gente tem que aproveitar. O FreeOffice também você clica no download, que é gratuito. Ele vai fazer o download, esse é até um pouco menor do que o LibreOffice. E a instalação também dele é tranquila. Você vai executar, vai instalar e aí vai ter os nomes que vão ser diferentes. Por exemplo, esse aqui. A planilha vai ser o PlanMaker. A única coisa que muda aí seriam os nomes, tá pessoal? Então é mais uma opção para vocês utilizarem no Windows de vocês. E a última opção que eu vou mostrar agora também, que é um recurso bacana e online, é do próprio Google, onde todo mundo tem uma conta Google já, quando você tem um celular Android. Google Docs. E pode acessar aqui no canto esquerdo, as planilhas, apresentações, formulário e documentos. Pode editar documento de Word, pode criar do zero um documento. Pode também criar planilhas do zero. Tem alguns recursos um pouco diferentes do que a gente está acostumado, mas está tudo aqui. e tudo, a maioria das coisas que você precisa tem aqui também, tá pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Foram, na verdade, quatro recursos grátis para editar texto, planilhas, tudo grátis para vocês aí. Então, creio que valeu a pena as dicas e os links estão na descrição. Se vocês gostaram, vou pedir para vocês, então, que se inscreva, deixe o like, comente. E até a próxima dica. Valeu? Fui!